E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago pra vocês mais um episódio do nosso quadro Papo Semanal. Se você é novo no canal e ainda não conhece, esse é um quadro que eu trago semanalmente, nas quintas-feiras, onde eu abordo três tópicos principais. O primeiro eu falo sobre as informações referentes à última semana, atualizações do canal e coisas do tipo. O segundo tópico eu falo sobre as live streams, eu faço o anúncio das live streams que eu faço nessa semana. E também o terceiro tópico é sobre as perguntas que vocês mandaram no episódio do Papo Semanal passado, né? E onde eu leio pra vocês aqui. Tá certo galera? Então, pra começar, já vamos abordar o primeiro tópico. E pra quem já me acompanha há um bom tempo aí, né? O primeiro tópico eu sempre leio aqui as informações que eu tenho anotado aqui na minha agenda, né? Minha famosa agenda maliga, né? É o que todo mundo fala. Então, primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que vocês puderam perceber que eu acho que essa última semana teve um pouco menos de vídeos, né? A incidência foi um pouco menor, razão que essa semana foi meio apurado, né? E até porque eu tive pós-graduação nos finais de semana, então eu também não pude gravar nada. E durante a segunda, terça e quarta também foi bem complicado. Então eu postei só um vídeo na terça-feira, que foi sobre Magic. Não consegui trazer outros conteúdos pra vocês, mas agora acho que vai normalizar dessa semana em diante. Outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui, é uma coisa tão interessante que eu até quero citar. Na verdade, não foi uma pergunta que o pessoal tinha mandado, foi um comentário. Eu até gostei muito, foi o comentário do Sem Controle, eu até vou ler aqui pra vocês, vou colocar aí na tela. Abner, serei sincero, não assisto os vídeos de Magic, mas não que eles sejam ruins. Os primeiros eu até assisti, o problema mesmo é o meu gosto, eu curto pra caramba RPG de papel, cartas e afins. Porém, o game não me conquistou. Tu poderia postar outro game pra intercalar com Magic? Seria mais trabalhoso, mas agradaria o público que não é fã de Magic. No caso, um deles seria eu. Enfim, essa seria a minha dica, forte abraço. Então galera, eu sei que tem muita gente aí que me acompanha, que... É que vocês perceberam que eu dei bastante foco em Magic, Magic, acho que tem mais de 30 vídeos já de Magic no meu canal. Eu trouxe muitos inscritos assim com Magic, né, que é o pessoal que quer Magic mesmo, que gosta dos vídeos de Magic. Mas eu sei que o meu público um pouco anterior a quando eu comecei a fase de Magic no canal, tá meio perdido porque acompanha o Pop Semanal, outro vídeo que eu coloco do Multiplayer Zone, mas... É, realmente eu sei que não gosta muito, né, muito afim de jogos e cartas, eu não entendo muito bem o jogo, não quer aprender também, porque é um jogo realmente que precisa aprender bastante regras, né. Então, em prol disso, né, como vocês estão me pedindo, eu vou voltar com a minha ideia antiga, de começar a intercalar duas séries, é... diferentes, né. Duas séries não digo se é o Multiplayer Zone ou se está em... não, duas séries de games, né. Ou voltar com o Barlands 2, ou voltar com o Scurbonauts, que eu já falei. E outra coisa que o pessoal me sugeriu bastante, eu gostei, tanto o Elgen R como o Zezinho falou o seguinte, pra eu tentar fazer a finalização do Scurbonauts Unlimited, através de live streams, porque vocês bem sabem, o jogo é longo, e por causa dessa razão, eu estou demorando muito pra acabar ela, até faz muitos meses que estou parada, e eu fiz as contas e daria mais um mês, dois meses pra terminar ela, postando direto, né, então realmente ficaria complicado. Pode ser que eu venha fazer, então, live streams de Scurbonauts até finalizar o game, pra acelerar o processo e pra gente poder partir pra outro game, né, vamos ficar fazendo três anos de Scurbonauts aqui no canal, né. Outra coisa também, galera, vocês podem ver que eu estou fazendo esse vídeo à noite, né, então, eu não tive tempo de fazer hoje à tarde, pode ser, então, que esse vídeo saia um pouco mais tarde, né, como vocês já estão percebendo, o Papo Semanal acaba sendo sempre mais tarde, ou pelo upload que demora, ou porque eu não tenho tempo pra gravar mais cedo, e assim por diante, né. Mas, espero mandar pra vocês o quanto antes esse vídeo também, porque, mas também vai ficar, né, vai ficar gravado, não tem porquê. Tanto desespero! Outra coisa, também queria agradecer os comentários também que vocês mandaram, referente à minha parceria que eu fiz com a Hoplon, né, fiquei muito feliz, muita gente me parabenizou, agradecer, agradecer ou não, né, eu tenho que agradecer a vocês pelos parabéns que vocês me mandaram, pelas parabenizações, né. Então, se você não viu também, no episódio do Papo Semanal, eu falei mais especificamente sobre essa parceria, dá uma olhadinha lá, que você vai ver o que eu estou falando, né. E outra coisa muito interessante, que além de GTA, né, que atualmente é uma onda de GTA, assim, GTA Online agora também, inclusive é o Battle of BF4, né, e esse sim, esse sim eu tenho, né, como eu tenho versão pra PC, e eu tinha o Battlefield 3 Premium, eu tenho acesso ao BF4 Beta. Eu tô baixando aqui, se a Origin me permitia, os deuses da internet permitirem que os servidores da Origin funcionem um pouquinho mais rápido, né, mas agora, nesse momento, inclusive, estou ainda baixando, está em 78% e tá baixando a 55kbps, olha só que lixo, né, que a internet é 10Mbps, deveria estar baixando quase a 1Mbps, né. Mas, enfim, vamos ver, assim que baixar, pode ser que eu faça algum gameplay, alguma coisa, só que vocês vejam minha Nubis extrema aqui nos FPS da vida, né. Mas, beleza, galera, falando, então, primeira etapa, não vou me estender muito, porque, como esse vídeo está sendo mais tarde, quero tentar postar ele o quanto antes, né. O segundo é o tópico, então, eu falo sobre as Livestreams que eu farei essa semana, e sim, essa semana eu não tenho aula de pós-graduação, então, poderei fazer Livestream amanhã, como é de praxe, né, como é tradição. Então, amanhã, Livestream, às 19h30, fica ligado, eu vou postar o evento no canal, então, eu já vou postar de tarde, você já pode ir lá e comentar alguma coisa, já pra quando eu começar a live, de repente, eu leio o seu comentário. Durante a live, também, eu leio, principalmente, comentários pelo Twitter, então, já me segue lá, os meus contatos, Twitter, página do Facebook, e tudo mais, está tudo na descrição também, como vocês já bem sabem, né. Então, anunciados os Livestreams, vamos para o terceiro tópico, que é o tópico que eu mais gosto, né, que é falar, ou melhor, responder, né, responder as perguntas que vocês mandaram pra mim na semana passada, tá ok, galera? Então, a pergunta 1 aqui, né, primeira pergunta do El Super Beigo, ele perguntou o seguinte, o que, o que, ou quem mais te ajudou no canal? Cara, eu posso dizer assim, como pessoas, assim, o que mais me ajuda são os meus amigos, né, tanto amigos pessoais, como meus amigos youtubers, né, a galerinha aí que eu conheci com o advento do Machinima Team, e tudo mais, mas que viraram grandes amigos meus, inclusive, a gente vai se encontrar todo mundo lá na BGS, todo mundo não digo, né, mas alguns, alguns aqui do nosso grupo, a gente vai se encontrar na BGS, então, se você quiser, se você for pra BGS também, e me ver por lá, pode chegar lá também, que, galera, gente boa, a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia, vai ser muito bacana, tá ok, galera? E o que mais me ajudou, eu acho que em questão de conteúdo, assim, pro meu canal até hoje, o que mais me ajudou, no início, foi principalmente a série do turno, do Tony Hawk's, pra Skater HD, que é uma série que pouquíssimas pessoas fizeram, então, me deu muita audiência, me fez o canal crescer muito, né, e atualmente, o que mais me ajudou é o próprio Magic, né, todo dia eu recebo novos inscritos, que vieram por advento dos meus tutoriais de Magic, e com inscritos dentro das minhas séries de Magic, né, então, acho que seriam essas questões, Ah, uma outra coisa que me ajudou muito, foi o concurso do Tecnodia, do Léo, né, eu falei isso na semana passada também, deixei o link no papo semanal, da semana passada, onde eu falei sobre aquele vídeo, que era por que ser um gamer, né, se você nunca viu, pesquisa ali no canal, que é mais fácil até, por que ser um gamer, é um concurso que o Léo, do Tecnodia, tinha feito, e a escolha final foi pra votação popular, e eu ganhei, então, isso aí também me ajudou muito, a dar destaque pro canal, né, Segunda pergunta aqui do LGNR, pergunta para o próximo papo, aproveitando o formato do Jason, né, que era o Jason, que tinha feito pergunta na semana passada, ele fez várias perguntinhas diretas, assim, e ele perguntou o seguinte, Jack Daniels ou Johnny Walker? Jack Daniels, Jack Daniels é massa, Heineken ou Budweiser? Heineken, cara, Heineken vai Heineken, Coca-Cola ou Pepsi? Cara, eu não sou muito fã de regiões de cola, mas eu prefiro Coca-Cola dos dois, Tang ou Fresh? Tang. Ih, Brigadeiro ou Beijinho? Brigadeiro. Respondido então essas perguntas, curiosidades aí, qual é o mandou? Bom, com isso eu acho que finalizo as perguntas, né, essa semana teve um pouco menos de perguntas, teve bastante comentários, o pessoal me parabenizando e tudo mais, mas teve poucas pessoas mandando perguntas, né, mas enfim, você já sabe, se você quer mandar perguntas, basta deixar na descrição, que, eu vou ler na semana que vem, no próximo papo semanal, e é a sua chance também de dar, aparecer um pouquinho aqui no meu canal também, né, então é isso galera, eu acho que eu vou deixando os recados por aqui, qualquer dúvida, qualquer coisa, me mandem nos comentários desse vídeo, ou então pelas redes sociais aí, que eu sempre deixo na descrição dos vídeos também, que você pode mandar uma pergunta, sugestão, qualquer coisa do tipo, e eu estarei respondendo com certeza, então ok galera, então é isso, vou ficando por aqui, um abraço para vocês, e até a próxima, fui! E aí E aí